Fala galera, estamos de volta com mais um vídeo e a pedido aí dos nossos internautas é como montar sua oficina com algumas ferramentas simplificadas. Tá ok pessoal? Não sei se vocês já perceberam que toda vez que eu tô na Abramotos eu tô com essa camisa. É, parece até que o cara da Abramotos me dá essa camisa como farda. Mas vamos à matéria, vamos ao vídeo. Olha só pessoal, presta atenção aqui nesse kit de ferramentas. Não tô mostrando aqui marca, não estou mostrando qualidade, estou mostrando simplicidade, tá bom? Uma quantidade de ferramentas básica que você pode tá montando sua oficina, sua borracharia. Se você é aquele cara que tá começando, eu indico pra você comprar esse jogo de chave, é pra que você comece sua oficina. Com isso aqui, você vai poder abrir motor, tá bom? Você vai tá fazendo quase 100% do motor. Por que quase? Porque 100% você tem que ter algumas ferramentas especiais. Mas com esse kit aqui, pessoal, ó. Você pode tá montando chave L, né? Algum tipo de chave L aqui, ó. É, que vai tá te auxiliando, tá bom? Jogozinho de catarca aqui, show de bola. Tá beleza? Então você comprando uma chave dessa, um jogo desse, você vai tá montado. Lembrando, pessoal, pra quem não tem acesso a essas ferramentas, que aqui não sai, ó. Puxando, ó. Puxando, não sai. Você tem que apertar essa aqui, ó. Essa cabeça dela aqui, ó. Apertou aqui, ó. Aí solta. Precisa só um toque, ó. Apenas um toque, um toque aqui, ó. E solta. Entendeu? Porque quando você dá um toque, aí essa bolinha aqui, ó. Ela cede. Tá vendo? Ó. Ela cede. E a ferramenta aqui, ó. Encaixa e desencaixa. Tá bom? Então, pessoal. Lembrando desse detalhe, porque com essa ferramenta aqui, você pode tá formando mais coisas, ó. Certo? Ó. O L é bruto. Se você quer apertar um parafuso cruel, com muita, muita força, com muito torque. Então tá aqui esse jogo de chave aqui, pra que você possa tá montando sua oficina. Tá bom? Essa parte aqui, ó. Pega em lugares que a gente às vezes nem imagina. Tá bom? É muito show de bola. Se você tá com pouco dinheiro no bolso e quer montar sua oficina gastando pouco, aí você começa por esse jogo de chave. Tá bom? Eu quero fazer uma observação nesse vídeo aqui, porque o pessoal tem, ó, tá faltando, tá faltando o alicate de corte, né? Não está aqui no momento, mas vem também o alicate de corte. E eu quero mostrar pra você, pessoal, o seguinte. Se você é aquela pessoa que tem mania, ó, e pegar, vai fazer um trabalho e bate no alicate desse jeito pra colocar um parafuso, uma porta, um parafuso eixo. Então, ó, se fosse pra bater no alicate, aí aqui tem uma cabecinha dessa, ó. Tá vendo? Tem uma cabecinha dessa. Não tem. Só não tem aqui. Se não tem, então é porque não é pra bater. É pra bater com martelo. Viu? E essa é pra você que gosta de bater em ferramenta, em bater em martelo. Não bate em martelo, em alicate, aliás. Não bate em alicate. Alicate é pra outros trabalhos. Pra bater é martelo. Tá bom? Aqui você vai estar utilizando, ó, vem várias ali. Tá vendo, ó? Vários números de ali. Então, você pode estar utilizando todo esse tipo. Esse aqui vem de 1,5 a 8 milímetros. Aliás, 6 milímetros. Tá aqui. Tem uns que vem até 8. E aqui, ó, você pode estar utilizando todo esse tipo de chavezinha aqui, ó. Chave Phillips, ó. Chave Phillips. É uma maravilha isso aqui. Tá bom? Pra trás. Pra frente. Tá bom? Horário, anti-horário. Show de bola. Aqui vai ter chave Phillips. Vai ter chave torque. Ó. Tem chavezinha torque. Tá? Vários tipos aqui de ferramentas. Fenda. E pra você estar fazendo o trabalho de futebol. E dependendo da marca, pessoal. Você sabe que isso aqui é uma das ferramentas que duram. Tem durabilidade. Aqui vai vir da 8 até a 19. Nesse jogo de chave aqui. Você vai estar comprando da 8 até a chave de número 19. Tá bom? Então, fica a dica aí pra você que tá querendo montar sua oficina. É com simplicidade. Você que tá começando a arrumar, arruma pelo menos um cartão e compra um jogo de chave desse. Já falei. Não estou mostrando marca. Então, pra isso não importa a marca. Você vai ter a pequenininha aqui também, ó. Essa pequena. Essa aqui é a traquinha pequena. Que vai dar 8 até a 14. Aliás, dá 6, dá 4. Essa aqui vai ser da 4. Dá 4 até... Entre 4, 5, até a 14. Tá vendo? Na chave pequena. Que vai ser uma maravilha. Então, fica a dica aí pra vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quando eu comecei nenhum jogo de... Quando eu comecei, nenhum jogo de chave desse eu tinha. Tá bom? E fui devagarzinho, né? Utilizava aquelas ferramentas que a gente faz com parafuso. Né? Com parafuso Ali. Você pode tá pegando o parafuso Ali. Né? Soldar na ponta do parafuso Ali. E fazer uma chave. Mas esse jogo de ferramenta aqui é realmente uma coisa show de bola. Que vai chamar a atenção do teu cliente. Tá beleza? Fica a dica aí. Espero ter ajudado a vocês que estão com essa dúvida. De como começar. Quais são as ferramentas que precisa. Tá bom? Você comprando um kit desse aqui. Já tá uma coisa simplesmente show de bola. Fiquem com Deus. E até a próxima. Se Deus quiser. Fiquem com Deus. Fru. Fui. Fui. Obrigado.